Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro investido e o forró Max Cruz com Leite tem o maior prazer de cantar pra vocês. Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Despesou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras vaquejadas Decidimos então fugir pra outras vaquejadas Iríamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura uma nuvilha no releito E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar E mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do verrante se desfaz Fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro baguado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Um dia fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Existia um vaqueirão É o porró pasto Escolete Música Música Música